Impressionante meus queridos, esse canal Dark que eu vou mostrar para os amigos aqui, mais de mil reais por dia, sem precisar aparecer, usando uma voz sintética do Clipchamp, humanizada do Clipchamp, não dá nem para acreditar pessoal, eu acredito, porque há duas semanas atrás eu monetizei um canal desse na Espanha, e olha só meus queridos, esse que eu vou mostrar é do Brasil, e ele fatura sim mais de mil reais por dia, e eu vou provar para os amigos aqui, só quem acredita é quem vive de canal Dark pessoal, eu estou falando para os amigos, e um canal Dark, esse que eu vou mostrar do Brasil, novo, é um canal Dark que não tem muito tempo não pessoal, e esse canal já fez mais de 206 milhões de visualizações, Mas olha só, depois do recado aqui pessoal, só essa semana, olha o que eu vou fazer, para ajudar os amigos e as amigas aí que não são meus alunos ainda, descontando o viver de monetização, link aqui na descrição, só nesse vídeo aqui tá pessoal, corre que dá tempo tá, então essa semana aí eu vou deixar o desconto do meu treinamento, para ajudar os amigos aí, eu vou trazer outro depoimento também meus queridos, olha só, essa semana que está começando agora, pessoal vai vir uma enxurrada de depoimentos de mentorados e alunos, claro, tem canais Dark pessoal, que eu só mostro para mentorados, esse aqui eu estou mostrando de graça para os amigos aqui tá, quanto a questão de configuração no canal Dark, eu preciso mostrar a mentoria, é algo que tem que ser na prática ali tá, não tem como mostrar aqui, mas eu vou te mostrar o caminho meus queridos, olha só, tem muitos amigos vivendo hoje de canal Dark, só com as minhas dicas aqui, muitos nem são meus alunos, essa que é a verdade, pessoal, um dos maiores segredos hoje aqui no YouTube é oferta e demanda, a gente tem que fazer aquilo, que tem poucos fazendo agora, entendeu, e tem muito público para esse tipo de conteúdo, e um desses canais é esse que eu vou mostrar aqui, faturando mais de mil reais por dia, e eu vou provar para os amigos aqui, olha só, depois do nosso café Dark, aí sim, eu vou direto aqui para a tela do meu note, já vou mostrar o canal Dark para os amigos aí, inédito, pessoal, só um pouquinho, peraí, Então, meus queridos, olha aí, tá aparecendo o canal Dark para os amigos, o canal senhor Reddit, pessoal, esse é um canal Dark que tá faturando mais de mil reais por dia aqui no Brasil, pessoal, e o YouTube nos paga em dólar, essa é a vantagem, pessoal, de viver do YouTube da monetização, para quem tá chegando aqui agora no vídeo, meus queridos, olha só, O YouTube nos paga em dólar, só que ele faz o câmbio da moeda, a gente recebe todo dia 22, tá na nossa conta, pessoal, quem tem uma conta do Google Adsense, pessoal, a hora é agora para viver de canal Dark, impressionante, usando uma voz sintética, e aí tu vai me perguntar, Jonathan, para quem não sabe, que tipo de canal Dark é esse? Esse é um canal Dark que conta relatos e histórias de pessoas reais mesmo, pessoal, Inclusive, eu já dei de exemplo outros canais desse, mas lá dos Estados Unidos, tá, porque o Reddit.com, que tá aparecendo para os amigos aí, é um site dos Estados Unidos, onde tem comunidade de pessoas contando histórias e relatos da vida delas ali, tá, e são pessoas que não se identificam, elas são pseudônimos, pessoas anônimas, entendeu, para não se identificar ali, elas não querem mostrar o rosto, então por isso que não dá direitos autorais, não dá problema ali, né, de tu colocar a imagem ali, quer dizer, tu contar a história da pessoa no YouTube, não tem problema, tá, porque a pessoa não se identifica, então o YouTube sabe disso, então tu não vai ter problema, tu monetiza de cara, tanto que eu monetizei esse meu do Reddit na Espanha de primeira, eu enviei para análise no outro dia o YouTube já tinha aprovado a monetização do meu canal Dark. Impressionante, pessoal, tá monetizando rápido e fácil esses canais, e tu pode fazer para vários países do mundo, para o Japão, vários países da Europa, para o Canadá, para a Austrália, inclusive recentemente eu mostrei um canal desse da Austrália, que nem Thumbnail tem, para te ver como o público é grande, e o site do Reddit.com, pessoal, ele tem um aplicativo também, que o pessoal usa muito para poder ali colocar ali os relatos, ver ali as comunidades, entendeu, ver o feed das comunidades, o que está passando ali, então são vários tópicos, é como se fossem os grupos lá do Facebook, né, eu já expliquei isso aqui em outros vídeos para os amigos, olha só, pessoal, esse canal Dark foi criado, está aparecendo aí no social verde para os amigos aí, em final de novembro de 2021, nós estamos em 2023, esse canal não tem nem dois anos, tem um ano e pouco só de canal, vai fazer dois anos agora, tá, pessoal, esse canal desde 2021, quando ele foi criado, ele já estava monetizado em dezembro, essa que é a verdade, esse canal aí já botou milhões já no bolso, pessoal, são mais de 206 milhões de visualizações de lá para cá, isso aí dá muito mais de um milhão de reais só de Edsense, isso aí é um canal Dark milionário, pessoal, e tu pode falar de vários tópicos, contar histórias ali, tu usar um fundo, qualquer fundo, esse canal ele usa ali um fundo de um game, do Minecraft, qualquer outro jogo, não precisa ser um jogo, eu já dei de exemplo vários canais aqui que usam qualquer tipo de fundo para poder fazer a edição ali, só contar a história, colocando o texto e a voz sintética, pessoal, uma voz sintética grosseira do Clipchamp, tu vê que é uma voz sintética ali, não tem como não ver, e olha aí, o canal faz aí vídeo toda semana e bomba, nos últimos 30 dias esse canal fez mais de 2 milhões e 700 mil visualizações, pessoal, mais de 2 milhões nos últimos 30 dias, mais de 10 mil dólares, 10K, pessoal, 10.9 até a data de hoje, se eu multiplicar pelo preço do dólar, que está na faixa de 5 reais e 3 centavos, 4 centavos até a data de hoje, vamos arredondar aqui para 5, olha aí, está dando mais de 54 mil reais, pessoal, olha aí, pessoal, mais de 54 mil reais nos últimos 30 dias, ah, mas ele não está ganhando tudo isso, Dior, concordo, concordo com o amigo e concordo com a amiga, pessoal, o Social Bridge dá uma média para canais que tem um CPM, um RPM de 3 dólares, 3 dólares, então um canal desse hoje aqui no Brasil, estou falando por experiência própria e por causa de alunos que também já monetizaram aqui no Brasil, eu prefiro na Europa, eu prefiro em outros países porque o RPM, o CPM é mais alto, o RPM do meu, na Espanha está mais de 2 dólares, pessoal, mais de 2 dólares, pessoal, aqui no Brasil deve estar recebendo na faixa ali de 1 dólar, 1 dólar a cada mil visualizações, tipo assim, não baixe de 80 centavos, ainda assim é um bom RPM, porque é um canal Dark que dá muita visualização, dá muito engajamento, e outra coisa, quem define o RPM e o CPM de cada canal Dark é o próprio YouTube, então ele pode estar ganhando muito mais de 1 dólar, então vamos dividir, é só pegar e dividir, tá, ali o valor de 54 mil, vamos dividir para 2, tá, ele vai estar ganhando na casa ali dos 27 mil, de 20 mil a 27 mil reais, tá, aparecendo para os amigos aí, tá, é o que o canal esse está ganhando, o senhor Reddit, e tu não precisa ter um canal só desse, pessoal, tu cria o império desses canais Darks, meus queridos, minhas queridas, você cria o império desses canais Darks no mundo todo, para falar de vários temas e tópicos, vários tipos de, olha só, eu vou dar uma dica para os amigos aqui, para quem chegou até aqui nesse vídeo, um dos tópicos que dá mais engajamento hoje, para Reddit, né, o tipo de nicho ali, para poder falar os relatos, é relacionamento, traição, vingança, são os que mais dá visualização hoje do Reddit Relatos, né, de pessoas reais, tá, é esse tipo de tópico lá dentro da comunidade, é só entrar dentro do Reddit, é só entrar dentro do Reddit que vocês vão poder achar as comunidades, e olha só, pessoal, se eu pegar e dividir, tá, olha só, para quem chegou até aqui, 27 mil reais, tá, 27.250, dividir por 30 dias está dando quase mil reais, se eu pegasse ali, digamos que está ganhando mais de 30 mil, se te ganhando mais de 30 mil dá mais de mil reais por dia, os 54 mil aí, se eu dividir por 30 dias, já está dando mais de mil e oitocentos reais, mas ele está ganhando na casa aí de 20 a 27 mil reais por mês, eu te garanto, isso agora, não fechou o mês ainda, não fechou o mês ainda, então é um canal que está faturando sim, mais de mil reais por dia, pessoal, e isso há quase dois anos, pessoal, está na hora de se aposentar agora, está fácil, meus queridos, por isso que eu falo que está fácil ganhar 10 mil reais hoje com o canal Dark, só que as pessoas não acreditam, as pessoas acham que isso é impossível, não, pessoal, hoje está fácil, só tem que aprender a editar esses vídeos, tá, pessoal, olha só, para quem chegou até aqui, meu treinamento com desconto promocional só essa semana, quem quer fazer a mentoria comigo, ainda dá tempo, me procura, pessoal, eu vou fazer a seleção de algumas pessoas só, e eu vou estar encerrando as mentorias, tá, nas mentorias eu mostro canais Darks que eu não mostro aqui, eu só vou mostrar para mentorados e as configurações também, tá, eu vou ter que mostrar na prática ali como é que a pessoa faz para ter um resultado bem mais rápido, tá, para quem for meu mentorado, então, meus queridos, olha só, entra nas comunidades do Reddit, tá, pesquisa ali, olha só, eu vou dar uma dica aqui, o canal R Slash, tá aparecendo para os amigos aí, tá vendo, esse é um dos maiores canais nos Estados Unidos, tá, no Reddit, porque o Reddit, o site é dos Estados Unidos, só que ele é visto no mundo todo, tá, esse site, é, das comunidades, então, olha só, uma dica que eu vou dar para os amigos, entra no canal do R Slash, o R Slash, ele já dá crédito para as comunidades dentro dos vídeos, no título do vídeo ali, ó, vai estar aparecendo ali um vídeo para os amigos do R Slash, vocês vão ver que ele está dando crédito para a comunidade onde é que ele pegou a história, por exemplo, a ProRevenge, ProRevenge, tá vendo, aí vai lá na Google, digita a comunidade, pega ali o R barra ProRevenge, que é a comunidade onde ele pegou a história e o relato do vídeo, desse vídeo que está aparecendo para os amigos aí, e procura pela comunidade, tá, ProRevenge, vai aparecer no topo, e é comunidade aberta, a maioria das comunidades no YouTube hoje do Reddit, pessoal, é aberta, você não precisa pedir para o moderador para entrar dentro dela, você não precisa nem estar alogado, é só tu ir lá pegar as histórias, olha aí o tanto de história aí, tu ficar descendo com a barra de rolagem nessa comunidade, que é uma comunidade onde fala sobre vingança, de alguém que se vingou de alguém, traição, relacionamento, de tudo, traição na família, no emprego, é uma comunidade que fala sobre tudo, isso aí dá muito engajamento, tá, e aí, meu querido e minha querida, é só tu pegar as histórias ali do dia, as mais interessantes, as mais impactantes, e fazer, em algum momento ali vai ter história, que é muita história, é muito relato no dia, que vai ter muitos canais que não vão pegar a mesma história que tu pegou, e outra, são milhões de comunidades, eu estou te mostrando o caminho, o R slash aí já dá crédito para várias comunidades, então tu pode todo dia estar pegando de uma comunidade diferente, e muita história tua vai ser atual, sem precisar pegar nada aqui do YouTube, sem precisar estar copiando nada de ninguém, tu vai pegar a história pronta, ali ó, da hora, do dia, e aí tu vai fazer algo único, e aí tu monetiza rápido, tu bomba rápido, que tu traz algo que ninguém trouxe ainda, claro que em algum momento alguém pode pegar a mesma história que é tua, mas vai ter muita história que as pessoas não vão dar conta de pegar, porque são milhões de comunidades, entendeu, tu vai pegar uma história diferente do dia que é ali que tu entrou na hora, olha só meus queridos, entra nas comunidades do Red, faz isso que eu estou falando, pega o texto, usa uma voz sintética, coloca o fundo e conta a história, thumbnail, chamativa para chamar a atenção, olha só, uma dica, os canais do Red não contam só uma história só, não tem uma história só dentro de um vídeo, tá pessoal, olha só, uma dica importante aqui, porque geralmente as histórias ali, elas são curtas, então vai dar dois mil caracteres no máximo, e aí tu vai fazer vídeos curtos de dois, três minutos, não é legal, o público do Reddit está acostumado com vídeos acima de 10 minutos, uma média de 15 a 20 minutos, tá, por quê? Porque tem mais de duas, três histórias dentro do vídeo, vocês vão ver que tem mais de uma história dentro do vídeo, então, tu vai contar ali de três a quatro histórias para dar uma média de 10 minutos, que é o pessoal que quer consumir o máximo de histórias dentro do vídeo naquele dia, tá, o público está acostumado com isso, então, tu quer ter um engajamento maior dentro aqui do YouTube, faça isso, conta várias histórias ali, no máximo ali até cinco histórias dentro do vídeo, para dar um engajamento bacana, as pessoas conseguirem assistir o teu vídeo por mais tempo, tá, e tu vai escolher a história mais impactante do dia, para ser a principal do vídeo, no começo do vídeo, entendeu, ali ó, o título da história e a thumbnail da história mais impactante que o amigo e amiga achou, pessoal, estou dando aqui umas dicas que muitos não dão, eu estou dando de graça aqui para o amigo, tá, já para poder começar a ter um resultado muito rápido agora, já essa semana com o canal do Reddit, eu monetizei o meu canal na Espanha com 10 vídeos, foi, ali ó, eu fazendo um vídeo por dia, com 10 dias de canal Dark na Espanha, eu já monetizei, e o canal só está crescendo, pessoal, só está crescendo, quem for meu aluno e quem for meus mentorados vai ter acesso a esses meus canais Darks, eu não tenho só esse não monetizado do Reddit, eu tenho outros canais, pessoal, eu poderia muito bem parar esse meu canal hoje aqui no YouTube, só que eu não vou fazer isso, eu já falei para os amigos que eu vivo disso, o sucesso dos meus mentorados é o meu sucesso, né, e eu fico feliz em poder ajudar e contribuir com o sucesso de muitos amigos e amigas, pessoal, não tem preço que pague, tá, então isso aqui é um prazer eu estar fazendo isso aqui, eu estar trazendo vídeo, conteúdo para os amigos toda a semana, hein, tá, urra, urra, o segredo agora é outro, veja os amigos no próximo vídeo, copia e cola meus queridos! Tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto